Hoje eu vou mostrar como eu me tornei um Hokage aqui no Minecraft Sim, mas pra eu me tornar Hokage eu tive que passar por vários desafios bem difíceis Então seja todos bem-vindos a Minecraft Naruto 5D Bom rapaziada, eu quero me tornar um Hokage Sim, me tornar um Hokage Mas pra isso acontecer eu tenho que ficar mais forte E também depender da sorte Porque isso não depende só de mim Depende de um dropper Sim, esse dropper aqui vai decidir quem vai ser o Hokage ou não Então acho que é bom chamar todos os moradores de Konoha Bom rapaziada, todo mundo sabe o que é isso daqui, né? Eu não sei Eu não sei não Mas não é essa a questão A questão é por que você e o Gabi estão com a mesma roupa É que nós fomos pro culto da 6, fala tu, Chris É isso aí mesmo, mano Tá ligado É empreendido, vai caçar uma moração E ainda foi do culto? Não, 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 não Eu e o Gabi somos de uma putirra, pode crer? E olha lá, os caras criminosos querendo ser o Hokage Não, 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 não Tá, resumindo Isso daqui, tá ligado? É o que vai decidir as nossas profissões Tipo assim Bom, vai aparecer na tela o momento que algum de nós vai ter que vir aqui E pisar e pegar o que vai ser, tá ligado? Tipo, uma função ninja de Konoha, entendeu? Ah, entendi, entendi Ah, então é claro que eu vou ser o Hokage, né? Que bom então Quem vai decidir vai ser o dropper, mano É o poder dos deuses, cara Bom, como eu vi, eu tenho uma concorrência muito forte Várias pessoas querem ser Hokage Mas eu tenho que ficar mais forte Até agora, eu só tenho o meu Suzano nível 3 Esse aqui é o Suzano nível 2 E eu tenho até o nível 3 Porém, eu consigo ficar mais forte do que isso Que é desbloqueando o meu Suzano perfeito E pra eu desbloquear esse Suzano perfeito A primeira coisa que eu devo fazer é zerar o modo história de Naruto Então eu vou ter que ir pra um lugar muito longe pra voltar a fazer meu modo história Eu tenho que pegar aqui o meu menu Vim modo história, Naruto E eu tô na missão Uma missão perigosa Eu acho que é essa Eita, eu tenho que proteger o velhinho Não, 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 não Tenho que proteger o velhinho Não pode, não pode, não pode Eu acho que eles vão derrotar o velhinho Velhinho, aguenta por favor Nossa O velhinho não vai aguentar Ah, o velhinho não aguentou Aguentou? Aguentou? Nossa, eu consegui fazer a missão Eu acho que o velhinho não aguentou Mas eu consegui fazer a missão, né? Por algum motivo A missão tá ficando meio difícil Então eu acho que eu já vou chamar meus clones das sombras E agora que eu já tenho um monte de clones Eu faço minha próxima missão Que é o Exame Chunin Vamos iniciar Meu Deus, olha o Exame Chunin Eu acho que eu vou ter que ir lá pra dentro Tá, era pra aqui dentro tá alguém, né? Eu não tô vendo nenhum ninja pra eu fazer a missão Aqui, achei o Neji, o Neji Nossa, eu tenho que derrotar o Neji, cara Meu Deus, boa Derrotei e concluí a missão E essa é a minha última missão que eu tenho que fazer Que é Jinchurik vs Jinchurik E o cara apareceu, rapaziada O cara apareceu E eu já vou derrotar ele Shukaku Nossa Tá, aqui é loucura, galera Aqui é loucura Eu tenho que tomar cuidado porque o Shukaku é muito forte Calma aí E toma Amaterasu Nossa Nossa, o Shukaku vai me derrotar, galera Vamos clones Vai lá clones Por favor, derrota o Shukaku Toma Derrotei Derrotei Que isso Nossa Consegui derrotar o Jinchurik, galera E agora todas as missões que eu precisava derrotar Eu completei Bom, mas vamos em busca de ninjas mais fortes Tipo esse Obito aqui Eu vou tentar derrotar esse Obito Vamos lá Ah, eu acho que dá, galera Só é difícil de acertar ele Nossa É muito difícil de acertar ele Ele é bem forte também Aqui dá uma corridinha Talvez eu consiga derrotar o Obito usando Amaterasu, galera Ou até mesmo chamando o clone Será que meus clones conseguem? Olha Meus clones arrebentam, Obito É só eu ficar chamando um monte Nossa, que isso Olha isso Os clones Meu Deus Eu descobri a forma Nossa, olha como farma Nossa, eu peguei o TP, mano Eu peguei o TP Meus clones Meus clones é muito zika, galera Eles derrotam qualquer um Aqui, clones Aqui, ó Olha lá, olha lá Meus clones arrebentam o Sasuke E eles é forte, galera Meus clones é a melhor forma de farms Já era, Sasuke T-Hira Ainda vou usar o Amaterasu nele, ó Toma Que isso, o Amaterasu derrotou todos os meus clones Deu ruim Se eu pegar 12 mil Peguei 12 mil E agora é só eu carregar todo o meu chakra Pra evoluir o meu moto Mas antes eu acho que eu vou sair fazendo algumas perguntinhas pra galera da vila Ô, ô, Gablou Gablou Oi Você que tá aí parado Você já pegou sua profissão, mano? Sua função de Konoha? Cara, ainda eu não peguei, mano Nossa, você sabe se alguém já pegou? Olha, eu vi o Ebert pegando E olha só lá, olha pra lá, ó Nossa, tem alguém pegando também? Tem, eu acho que tem Cara, eu quero muito ser Hokage, mano Preciso saber se alguém vai pegar Hokage antes, mano Boa sorte, amigo É nóis, é nóis Ô, meu parceiro Taman Qual profissão você pegou? Peguei Junin Ah, Junin é da hora Você vai fazer umas missões nível alto, mano Não, mano Eu queria ser Hokage Não queria ser Junin, não Cara, eu também quero ser Hokage, mano Eu juro, se eu for Hokage, eu vou ser o melhor de todos E todo mundo vai ter a melhor vila, pode ser? Eu não tenho certeza, não Acho que eu seria bem melhor Ah, para com isso, cara Você não teve sorte, mano Ah, é, né? Mas é isso, mano Eu vou ver se alguém já pegou o Hokage antes Falou Mano, o Taman não pegou nada E mais uma pessoa eu sei que já foi Só não sei quem Eu acho que foi o Ebert Só que eu não tô encontrando ele por aqui Ah, encontrei E aí, mano? Opa, e aí, cidadão? Mano, depende Você já foi lá? Já, já fui lá Já sei quem eu sou Qual é a sua profissão? Fala pra mim Não vou falar, não, hein Você não vai falar? Eu não, vou deixar você descobrir Você é Hokage, né? Não sei, será? Mano, não sei, cara Mas sabe por quê? Eu não vou te contar Só porque você me enganou Você foi lazarento, mentiroso Não enganei ninguém, mano Não enganei ninguém Você me tacou no genjutsu Me roubou Nossa, você perdoa? Não, perdoa, não Você partiu meu coração Quebrou minha confiança Por quê, velho? Você esperou o cabelo daquele lá Me roubando O que você tá falando do meu cabelo aí? Por favor? Não, não, não Ô, Gabi, você já pegou seu papel? Eu? Não, não peguei não Não? Não Ah, beleza Bom, galera Eu não sei o que vocês pegaram Mas eu tenho certeza Oxi! Oxi! Você tá doido Que tremou esse? Eu acho que chegou minha vez, galera Bom, a gente se vê então Demorou? Boa sorte É, nós Bom, rapaziada Eu não sei se algum deles já pegou o Hokage Até porque uma vila só pode ter o Hokage Mas eu tô confiante que eu vou pegar o Hokage Tá, e agora eu vou pegar Espero, por favor, que seja o Hokage E pei Hum, rapaziada Interessante Eu acho que eu peguei algo muito bom Eu vi vocês que estão assistindo esse vídeo A comentar qual cargo de Konoha eu peguei Eu preciso falar pros meus amigos Mas, antes de tudo Eu preciso evoluir esse meu Suzano aqui E agora é só eu reequipar o meu modo Que ele vai evoluir Eita, faltou chakra Vamos fazer mais uma vez Ó, um, dois, três e... Toma! Oxi! Oxi! Olha o meu olho! Nossa! Eu não sabia que ia ficar assim Eu peguei um Jutsus muito cabuloso Nossa! Agora eu tô muito poderoso, galera Meu Deus do céu Olha esse olho Bom, mas antes de tudo Eu vou ter que pegar uma flor E pintar algumas ovelhas Então eu vou precisar de algumas flores Prontinho Agora é só sair pintando essas ovelhas Pronto Eu preciso pegar essas lá também E já era Mas aqui é o suficiente Ó, agora eu tenho que fazer isso daqui Que eu pego um manto branco Com esse manto branco Eu tenho que fazer isso daqui E eu peguei esse meu novo manto Mas eu só vou usar essa roupa Quando eu anunciar pra todo mundo Os meus cargos Os meus cargos não, né? O meu cargo Que isso, mano? Eu não sei nem falar da minha profissão Mas vamos lá tentar chamar todo mundo E... Ô, 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 ô Qual profissão você pegou aí? Que você tá com o papel na boca Cara, 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 cara Primeiramente, qual a sua profissão? Qual a sua profissão? Mano, eu só vou falar Quando todo mundo estiver no meio Me fala, me fala Não posso, não posso Cara, cara, não, não, não Por favor, é porque eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado, por favor Não seja o Everton Tipo, ai, meu Deus Cara, tá, calma, calma, calma Primeiro, chama todo mundo pra cá Que eu falo minha posição Nossa, eu quebrei o mapa, mano Meu Deus Eu não quero falar minha posição Na frente de todo mundo, cara Não, não, não Chama todo mundo, por favor Não, não, pode Pode ler o meu Ler o meu Ler o meu Emprega... Quê? É De onde você tirou isso? Eu peguei no drop Tá, Gabi, fica aqui Eu vou chamar ajuda Nossa, finalmente encontrei Encontrei Meu Deus, eu vim aqui com o meu teleporte E encontrei esse cara Ô, ô, Everton Eu gastei todo o meu chakra pra vir aqui Nossa, cara Bom Tá doido O Gabi está com mini problema lá com a profissão dele Ele quer uma reunião Vamos lá? Tá, vamos lá E olha aqui, ó Você tá vendo, né? Você tava forte, né? Aham Se liga com o homem Toma, gostou? Caraca Ah, você conseguiu o Rhinel Supremo? É, eu nem sei como, mas eu consegui Caraca Bom, lá na reunião eu mostro o poder Que provavelmente eu despertei também Ah, sabe como eu volto pra lá? Oi É muito bom ter esse poder É muito bom Eu ainda marquei todos os meus amigos de Konoha Então é muito mais fácil encontrar eles Boa Achei você Ô, ô, ô Não foge não, parceiro Ah, o que você quer, cara? Bom Reunião lá no meio pra nós falar nossas posições Pode ser? Ah, tá bom, né? Então demorou Vamos pro meio, vai Agora é só esperar todo mundo chegar Bom, acho que tá todo mundo aqui, galera Ai, meu Deus É, mas Não, cadê o gato? Ele tá com problema Vai lá falar com ele, né? Ai, meu Deus Para com isso Calma, 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 calma Por que você tá careca? Porque eu tô passando o raiva Dessa vez não fui eu Dessa vez eu juro que não fui eu E aí, vamos falar profissões aí pros amiguinhos? Não quero, não Não quero Tá, a gente deixa você por último então, Gabs Tá bom, tá bom, tá bom Quem quer ser o primeiro aí? Então vai, tá bom Ah, eu sou o grande Maior Melhor Jonin Jonin? Tá, é bom É da hora, você é louco Você vai fazer as missões mais importantes da vila É, essa é a linha de frente Bom, eu posso ser o segundo então? Pode, vai, fala Tá, antes de tudo eu tenho que crescer, né? Quem tá usando o jutsu em mim? Cara, eu usei Caraca, mano Você usou sem querer o jutsu? Ah, desculpa, desculpa Tá, tá Desculpa, você que destruiu o meu terreno, minha cerquinha Ah, já não tava muito bonito não Então nem... Não, não, não Não tem problema Depois nós arrumamos aqui E calma aí, galera Que eu vou falar minha profissão, fechou? Fechou, cara Tá, vocês estão de frente com o novo Hokage de Konoha Ah, eu não acredito Não, eu tava sentindo que era você Eu tava sentindo Por que você tava sentindo que era eu? Porque eu sou o Hokage da sombra Nossa, você é o Hokage das sombras? Sou Tipo, meio que eu sou da sombra Não, cara Você é... Pô, eu acho que é pra você ser meu parceiro, né? Se você é o Hokage da sombra É, tipo isso Você vai fazer o trabalho sujo É Nossa, você tinha que ser... Tá, tá bom E você, Gabs? E tá aí o Gabs? É, e o Gabs? É, mas eu tô fazendo o meu trabalho aqui já, tá bom? Enfim, o meu papel... Você quer saber o meu papel, Edward? Você quer saber o meu papel? Eu quero, eu quero É empregadinho do Hokage É verdade É verdade Ele já tinha falado pra mim Bom Galera, eu vou dar uma pensada Da melhor forma da gente trabalhar por Konoha E depois eu passo mais missão Pode ser? Tá bom, meu senhor Hokage Lindo, maravilhoso Todo poderoso Por que você tá careca? Eu nem roubei seu cabelo dessa vez Porque eu passei raiva Nossa, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Pô, rapaziada Eu acabei me tornando Hokage Sim, eu tive a pura sorte de pegar o papel do Hokage E eu sabia desde o início que eu iria pegar o papel do Hokage Bom, além de eu ser o Hokage Eu tenho a força de um Hokage nos meus olhos E eu acho que eu sou o primeiro Hokage Uchiha da história E aí, vocês curtiram esse resultado?